Muito grande, só que as investidas do diabo tem sido muito grande também para querer desanimar em um pouco, eu não sei qual é porque Deus não é, só que Deus manda te dizer que ele tem se agradado muito da sua perseverança, por muitas vezes entra algo nesse coração que você não comida para fora e você guarda, mas você ainda tem falado assim, Deus eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa, hoje Deus está colocando as mãos na tua vida financeira, hoje Deus está colocando as mãos em duas pessoas da tua família e Deus está colocando as mãos na tua saúde, Deus manda te dizer que a tua pressão era para subir de uma vez e subindo não ia dar conta de chegar até mesmo na prova do hospital e era para acontecer um infarto fulminante, hoje Deus está colocando as mãos que dão um grande de dez anos em duas pessoas da minha vida